Olá, queridos irmãos e irmãs, caminhantes nesse caminho da novena do Natal. Hoje nós chegamos ao sétimo encontro e reconhecemos que Deus vai nos mostrando a importância de nossas vidas, o que dá sentido às nossas vidas, como é a temática deste encontro. Diz que Jesus veio para nos trazer vida em abundância e nós rezávamos assim, Jesus misericordioso, ajudai-nos a ser mais misericordiosos com nossos irmãos e irmãs que sofrem. Então nós já trazemos para dentro do nosso encontro da novena, essas pessoas, especialmente as que sofrem na depressão. Elas precisam entrar não só na conversa do nosso encontro, mas em nossos corações. O texto bíblico que nos é proposto, que vocês já leu, que vocês já leram, que vocês estão meditando, Mateus 2, 1 a 12. É um texto bem conhecido, fala do caminho que fizeram os magos saindo do Oriente, indo, procurando uma pessoa, o recém-nascido rei dos judeus. No encontro passado, quem estava bem pertinho ali de Jesus, do seu nascimento, foi correndo ao encontro de Jesus, os pastores. Hoje nós falamos destes que vieram de longe para buscar, encontrar, adorar o Senhor. Então diz que os magos, eles foram guiados por uma estrela. Das terras longínquas, vem esses que têm um só desejo, encontrar o Senhor. Mas esses que vieram de longe, encontram um obstáculo, porque eles imaginavam que o rei dos judeus só poderia nascer num palácio, e foram até o palácio e perguntaram ao rei, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso foi um obstáculo, porque o rei e a cidade, todos ficaram apavorados, perderemos o poder? O que vai acontecer conosco? E o rei, então, chamou quem entendia em escritura, em bíblia da época, e perguntou onde é realmente que essa criança deve nascer. E eles responderam, em Belém. Bem, o rei comunicou aos que vieram de longe, aos reis magos, onde é que deveria nascer. E contou-lhes uma história, dizendo assim, vocês vão, quando vocês encontrarem, vocês voltem, e então me avisem, para que eu também possa ir e adorá-lo. Quando eles saíram do palácio, saíram daquela armadilha, diz o texto do Evangelho, que brilhou para eles novamente a estrela. E eles a seguiram e encontraram o menino. Herodes se opõe, Jerusalém, a grande, se opõe. Os que vieram de longe sabem acolher o menino. E diz o texto que eles, então, entraram no lugar onde estavam a mãe e o menino. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O tempo do Advento é o melhor tempo para a gente cultivar no coração o amor a Maria, mãe de Deus e nossa mãe. Ela aparece sempre, ela, com José, com os magos, vai sempre nos conduzindo ao seu filho Jesus. Ela está do lado do seu filho Jesus. E diz que eles, então, abriram os tesouros e ofereceram ao menino presentes. Mas, antes disso, eles adoraram o menino. Vejam, queridos irmãos e irmãs, esta é a primeira atitude diante de Jesus. Adorar. Na verdade, eu acredito que esse pode ser o nosso presente a Ele. Reconhecer que Ele é a luz que Deus enviou ao mundo, a sua luz, a minha luz, e adorá-lo. Por si na presença dEle, como quem reconhece a grandeza dEle, os que eram grandes vindos do Oriente, souberam reconhecer a Jesus. Nós também, tantas vezes perdidos nos nossos orientes, temos uma estrela a nos guiar. Mas essa estrela não é uma coisa. O que nos guia é a própria pessoa de Jesus. E se você quiser, o Evangelho. E se você quiser ir ainda, a Igreja. Sempre conduzindo a pessoa de Jesus. Advento, queridos irmãos e irmãs, não é outra coisa, senão um tempo para que nossos corações se escancarem e busquem o Senhor. O encontraremos na noite do Natal. Ou o encontraremos na sua vinda gloriosa. Porque, de repente, nós não conseguiremos chegar até o Natal. Acontecerá alguma coisa? Poderemos morrer? E então será a grande alegria. A alegria do encontro para sempre com Jesus nos céus. Ninguém tenha pressa. Mas, enquanto caminhemos, lembremos-nos de quem sofre ao nosso lado. Deixemos que Jesus nos ilumine. Mas sejamos uma luz na vida das pessoas enfermas, na vida das pessoas que sofrem nesta caminhada. Meditemos, rezemos, contemplemos os caminhos de Deus na nossa vida. E saibamos partilhar um pouco do que ouvimos da palavra do Senhor. Vamos prosseguir com alegria o nosso caminhar da novena do Natal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto